Aleluia! Nem louvarei a carne, mesmo na dor, pra o meu Senhor, eu canto. Nem louvarei o louvor, nem louvarei o teu canto, nem louvarei a carne, mesmo na dor, ao meu Senhor, eu canto. Aleluia! Nem louvarei o louvor, nem louvarei o teu canto, nem louvarei o teu canto. Nem louvarei o teu canto, nem louvarei o teu canto, nem louvarei o teu canto. Nem louvarei o teu canto, meu desejo é soltar e morrer. Alba-chama de queima, porém. Por queima, por tu cara, vou aproveitar o teu canto, vou adorar. Alba-chama de queima, por queima, por queima, por queima, por queima, por queima. Alba-chama de queima, por queima, por queima, por queima, por queima, por queima. No tempo vou adorar Contando o meu país Amém No tempo vou adorar